Cineasia, mano, ele tem um canal top que mostra bastante coisa do cinema japonês Se você tem curiosidade de saber coisa de cinema, entra no canal dele aí, ó, Cineasia A maioria dos filmes de terror são baseados nessas aparições aqui, ó E mano, vou falar pra vocês, não tem fake não, o bagulho aqui é real Entra lá no canal do Cineasia, se inscreve Bom pessoal, como vocês puderam ver, tá dado o recado aí do site do canal Rota Retro Games Que é um canal de caçadas games lá do Japão Um canal super interessante e quando nós vemos os preços do Japão, a gente começa a chorar vendo os preços daqui Mas no vídeo de hoje eu separei 5 vídeos bem interessantes de floresta, parques, cemitérios e outros vídeos de exploração Que tiveram alguma presença a mais, diretamente lá do Japão Eu espero que vocês gostem do vídeo e se gostarem mais desse tipo de vídeo, por favor, comentem Lá, boa noite pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Marcelo e vocês são no Cineasia, a dovinha até O Japão, como nós sabemos, é um país extremamente tecnológico E também sobre sua qualidade de vida alta Por essa razão, ter aparelhos eletrônicos lá, de certa forma, é mais fácil, mais barato Um grande exemplo disso são as filmadoras, câmeras Que desde começou a ser algo doméstico, comum, as pessoas vêm registrando os seus momentos Mas algumas vezes as filmagens revelam algo que não poderiam estar ali Ficando aquele mistério no ar Neste vídeo de número 5, podemos observar algumas pessoas em uma espécie de acampamento Confertonizando a noite Estavam todos curtindo o momento, até que alguém resolveu filmar E aparece uma criatura estranha no vídeo E aí E aí O que será que tínhamos? Deixe nos comentários se você tem alguma ideia do que poderia ter acontecido. Agora no próximo vídeo temos um grupo de amigos se divertindo em um parque. Mas parece que tinha uma pessoa mais querendo conversar com eles. No vídeo de número 3 temos alguns amigos explorando uma flash. O que é isso? O que é isso? Parece que eles deixaram ele tecer um pouco para entrar no clima. E encontraram um carro abandonado. Aparentemente ninguém estava no carro. Mas não é? 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 Então isso vem. Vamos ver, vamos ver, não é? Metara éТы! Tem alguma coisa que dissente? Gente, olá um resigno. Não se lembra. fogo e só? E então... vida de seu lugar. Es시다 budgetada, eu é eu 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 E aí Como é que é feita que você pode ver aqui? Eu acho que é uma ideia de que eu vou fazer aqui. Eu acho que é um problema. Eu vou fazer aqui. Eu vou fazer aqui. Então, vamos lá, vamos lá. O que é isso? Você estava olhando a minha boca. Obrigado. O que a imagem que se desenhou, é uma coisa que você dorme em este bote. Agora para o vídeo de número 1, acredito que todos os vídeos que eu tinha aqui de exploração de lugares este foi o melhor. Temos uma imagem aparentemente comum em um local distante e o uso de flash numa câmera. Nem preciso dizer mais nada, não é verdade? Não, não é verdade? Não, não é verdade? Bom pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, e se gostou já sabe o que fazer, não se esqueça de deixar seu gostei, compartilhar o vídeo e também se inscrever no canal. Muito obrigado e até a próxima, e não se esqueçam de visitar lá o site no canal Rota Reto Games, vou deixar o link do canal dele aqui na descrição, muito obrigado e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí